O que era para ser uma viagem de ano novo com a tia e amiga virou um pesadelo para uma jovem. Ela afirma que sofreu um golpe de uma agência e não teve a viagem para a tão sonhada festa de Réveillon em Jericoacoara, no Ceará. Segundo a vítima, ela foi informada um dia antes do suposto cancelamento do voo, mas desconfiada descobriu que nem a reserva na pousada havia sido feita. Essa história você vai entender agora. Era nessa pousada confortável, com piscina, localizada pertinho da praia, que a Caroline, a Ioná e a Rafaela planejavam se hospedar para passar a virada do ano. O destino? Jericoacoara, no Ceará. Aproveitando aquela praia, aquele lugar lindo, mas infelizmente nós caímos num golpe e não foi possível a gente ir. Mas a entrada em 2023 foi bem diferente do que elas imaginavam. O sonho de iniciar o Ano Novo com o pé na areia se tornou um pesadelo. Passei em casa, praticamente sozinha e desanimada, né? A Caroline contratou uma agência de turismo para cuidar dos detalhes da viagem. O pacote incluía três passagens aéreas de ida e volta, saindo dia 30 de dezembro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Jericoacoara, no Ceará, e três dias de hospedagem na pousada. A Caroline, a tia e a amiga estavam com tudo pronto. As malas, as roupas novas para usar na virada do ano, biquínis, acessórios. Mas um dia antes do embarque, elas descobriram que caíram em um golpe. A viagem não existiu, entendeu? Então assim, a pessoa pegou o valor e na verdade não tinha viagem, não tinha reserva, não tinha nada. A desconfiança cresceu quando a Caroline entrou em contato com a pousada e não havia reserva. Desde aí ele começou a enrolar, enrolar, enrolar. Entrei em contato com a pousada, a moça falou que não tinha reserva nenhuma e tinha péssimas referências, que um monte de gente tinha entrado em contato e que ele faz isso com todo mundo. Na página da empresa de turismo, em uma rede social, há diversas ofertas de pacotes de viagens e fotos de passeios. O responsável pela agência conversou com a nossa reportagem por mensagem de texto e assegurou não ser golpista. Ele afirmou que o voo agendado para o dia 30 foi cancelado pela empresa aérea e as clientes não aceitaram trocar a data da viagem. E disse também que a reserva da pousada foi feita por um aplicativo de viagens e o hotel foi alterado pela plataforma. E ele pegou e me mandou uma passagem editada pela internet, escrito cancelada. Até a conclusão dessa reportagem, a agência havia devolvido 600 reais para a Caroline. O agente de viagem se comprometeu a depositar o restante. A Caroline, a Iona e a Rafaela não aceitaram as justificativas da agência. Acreditam que foram vítimas de estelionato e registraram um boletim de ocorrência. O Réveillon em Jericoacoara passou e elas perderam a festa da virada. Mas esperam diminuir a frustração do início do ano se o valor integral, desembolsado com o pacote de viagem, cair na conta de cada uma. Fala que vai devolver, mas vai devolver do jeito dele, na parcela, assim, o dia que ele quer. E não é assim as coisas, né? Além da frustração, mexeu muito além do dinheiro. Mexeu com nossos sentimentos, com nossos sonhos, com a nossa batalha, com tudo. Redobre o cuidado. Gente, a empresa aérea informou que não tem relações comerciais diretas com a empresa mencionada e que não realizou nenhuma alteração no seu voo Guarulhos-Jericoacoara.